Enquanto isso, aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a exigência do passaporte da vacina. O comprovante de imunização contra a Covid, né? Então ele foi apelidado pelo passaporte da vacina, assim dizendo. Bolsonaro disse que não vai instituir a obrigação porque ele mesmo não tomou a vacina. Hoje foi publicada uma portaria interministerial que define as regras para a entrada de viajantes do exterior aqui ao Brasil. De acordo com o texto, turistas devem apresentar o exame PCR, que é aquele tradicional, com resultado negativo para a doença e comprovante de vacinação dos imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Saúde ou pela OMS. Caso o viajante brasileiro ou estrangeiro não seja vacinado, deverá realizar quarentena de cinco dias antes de seguir viagem interna pelo Brasil.